Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar minha castelo Paivai, minha Aeonia. Eu tô adaptando ela ao sol e também porque eu deixei ela um pouquinho encharcada demais e eu quero que ela seque essa terra, mas eu vou deixar aqui só 10 minutinhos, a adaptação funciona assim, tá certo? 10 minutinhos e não mais. Aqui é uma água de humus, que desceu o humus até meu cachorro tava tomando, tive que botar ali no banco. São as peripécias do meu cachorro. Olha só como é que tá a minha hora pronobis. Logo eu vou ter que colocar num vaso maior pra ela crescer, porque ela dá um arbusto bastante grande, né? Aí essa daqui eu vou cortar logo, logo. Eu tô esperando a lua crescente, é a Sedum Adolfi. Deixa eu mostrar pra vocês as mudinhas dos cactos, que ainda tão super pequenininhos, olhando assim quase nem dá pra perceber. Mas aqui ó, o que eu queria mostrar mesmo é as folhinhas da... Ah, eu acho que é Lilacina o nome dela. Aí tá todas elas brotadas. Essa daqui, deixa eu ver aqui. Ah, tá também, ó. Todas as folhinhas brotaram. E aqui o vasinho novo que eu fiz, que eu cortei essa daqui, que eu acho que é a fantôme. Cortei com vocês, lembra? Lá no vídeo da... da Adênio. Aí eu plantei aqui nesse vaso. E ele tá aqui, porque eu não tenho onde colocar. Aí eu tenho que arrumar lugar lá. Aqui são folhinhas de uma calanchoe. Eu já mostrei a flor dela. Eu não lembro. Eu vou deixar na edição do vídeo, agora eu não tô lembrado o nome. Vou dar uma olhadinha lá no vídeo pra ver o nome dela, e aí eu vou colocar na edição aí pra vocês. Ela nasce assim de folhinhas também. Eu vi... Eu vi aquela uma lá que... que deu, aí eu pensei, eu acho que essa daqui também dá. Aí eu vou... é... eu fiz, só que ainda não nasceu nada. Deixa eu mostrar a flor do meu cosmos. A primeira florzinha do cosmos. Aqui em cima. Deixa eu... Olha que bonita. Lembra do vídeo da... Da... Deixa eu mostrar a planta, que daí vocês vão saber. Que é aquela ali, a espada São Jorge. É... Sanseveria sensation. Sensation. Ah, como vocês quiserem. Aí eu fiz a mudinha. A mudinha era bem assim, pequenininha. Aí, olha só. Como o pé cresceu. Deixa eu afastar aqui. Como o pé de cosmos cresceu. Olha que grandão. Ele deve tá com um metro e meio. E ele tá dentro do vaso. Olha só. Ali a rixora já era. Não deu pra continuar replantando. O Max não deixou, né? Até mostrei pra vocês no vídeo ele roendo. Até tá aqui o resto, ó. Olha ali, ó. O criminoso. Cada vez ele vai ali e rói um pouquinho. Aí... Eu queria mostrar essa flor pra vocês. Flor muito bonita. Eu peguei semente de um... De uma... De uma plantinha que tava no... Que tava na rua, assim. Aí eu plantei num potinho. E depois replantei pra cá pra esse vaso maior. Junto com a Sanseveria. E deu certo. Ah, deixa eu trazer a minha... Minha... A Eone pra cá. Porque senão eu vou acabar esquecendo ela ali no soco. Esse que é o problema de fazer a adaptação. Vou botar aqui na sombra só pra... Pra depois... Olha só. Os vasinhos como é que tão. Vou deixar aqui na sombra pra depois eu botar no lugarzinho. Pra não acabar esquecendo no sol. Porque... O complicado de fazer a adaptação é isso. Acabar esquecendo no sol e esturricando a planta. Que não tá acostumada ao sol. Aí deixa eu mostrar aqui... Outra coisa pra vocês. Deixa eu subir aqui em cima. Aqui, ó. Olha essa Calanchoe aqui, ó. Essa daqui é uma outra Calanchoe. Não é a Chocolate Soldier. É uma outra. Eu vou ver o nome dela lá na minha listinha. Que eu... Eu tenho uma listinha de plantas que eu tenho. Com nome. Só que daí eu não lembro de tudo. Aí a danada tá precisando ser replantada. E olha só as raízes, ó. Invadiu aqui no outro... No outro vasinho. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Olha as raízes. Tudo aqui no vasinho da... Da Pachifilum. Pachifilum, acho que é o nome. Essa pequenininha aqui. É essa grande aqui, ó. Essa aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aí a danadinha. Essa danadinha aqui tá precisando ser replantada. E tá espalhando as raízes por tudo quanto é canto. Aí outra coisa aqui. É... O dia tava ontem muito úmido. Aí já começa a aparecer mofo. Em cima da... Das folhas, ó. Deu uns dias meio úmido. Que a temperatura chegou... Temperatura não. A umidade chegou a... 76%. Aí já começou a aparecer os resultados nas folhas. Olha aí, ó. Aí eu vou dar uma limpadinha com vinagre de maçã. Porque o chá de canela eu não achei legal. Porque ele curou. Ele sarou. Mas ele fica a aguinha parada nas folhas. E aí fica sujo. Fica sujinho. E aí eu não gostei. Aí agora eu tô testando o vinagre de maçã. Pra não deixar aquela sujeirinha. Depois até eu vou fazer a limpeza. E a calanchói que eu mostrei pra vocês é essa daqui, ó. Eu não lembro qual é o nome dela. Se é Sexangulares o nome dela. Eu não tenho certeza. Mas eu vou deixar na edição do vídeo aí pra vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. E não esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Deixar o seu comentário de carinho aí também. Um abração a todos vocês. Tchau, tchau.